E o gachinho, que também seja assim convosco, ó velhas daninhas, cuja presença adivino, por detrás dos altos cadaviais. E não sei, talvez, a imensidão, profunda. Estudiar. Está interessante, está uma forma interessante de nos fazer estar atentas à música contando uma história. O espetáculo em si foi interessante, são temas com alguma profundidade em termos de palavra dita e a originalidade de acompanhar com composições musicais originais, neste caso, foi bastante interessante. Sim, e é uma personagem que vem de um tipo de música a que a minha geração estava habituada a ouvir, noutro perfil. Muito bom, muito bom. Fabuloso mesmo. Fabuloso. 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 Obrigado.